Por trás de uma decepção existe o ensinamento, por trás da derrota existe o gosto amargo de uma futura sabedoria. No fim, tudo o que ocorre na sua vida sem exceção faz parte de um propósito. Você pode não entender nem mesmo enxergar agora, mas talvez depois de um bom tempo, você descobrirá o porquê tal coisa aconteceu, ou a razão pela qual tal pessoa entrou ou saiu da sua vida. As peças simplesmente se encaixam e aquilo que você se frustrava tanto se torna quase que uma dádiva. É por isso que você jamais deve parar a sua vida por causa de um acontecimento. Você até pode tirar um tempo para refletir ou digerir aquilo, mas nunca pare a ponto de perder o seu desempenho. Já que não importa a dor que sinta agora, essa dor se transformará em algo positivo em algum momento no futuro. Porém, se você ficar aí, apenas parado, sem avançar, adivinha, a dor continuará sendo apenas dor. Logo, desapegue dessa frustração, desapegue desse excesso de pensamentos, porque nessa de você se sobrecarregar, você torna-se vulnerável. E diante da vulnerabilidade, o vício se estabelece. Isso é algo fatal. Quando você passa a sobrecarregar a sua mente e se frustrar demais, ficar cada vez mais irritado, e guardando essas sensações ruins dentro de si cada vez mais, mais fraco ficará internamente. E são nessas horas que os vícios te atacam, plantando hábitos ruins para depois te dominar com eles. Então, quando se sentir frustrado, pare um pouco, tire um tempo para esfriar a cabeça, mude de pensamento, mude de sintonia. Sério, não fique se aprisionando nesses pensamentos que só te colocam em um círculo vicioso. A mesma coisa quando se decepcionar ou ser derrotado pela vida. Não fique martelando nessa mesma situação. Não fique bitolado por essas mesmas memórias ruins. Apenas siga em frente. Foi derrotado agora? Então crie a vitória amanhã, porque essa é a única solução racional. Você não combate as coisas ruins pensando nas coisas ruins. Você combate justamente colocando em prática aquilo que te tornará melhor amanhã. Enfim, você se sentirá frustrado, triste, derrotado, ansioso em vários momentos. Porém, jamais deixe que isso acumule em ti. Analise o que te faz se sentir bem, aquilo que te relaxa. Algo que te faça bem e ao mesmo tempo te traga produtividade. Porque você precisará começar a substituir esses pesos da vida por algo que de fato seja produtivo. E veja bem, não quero que você ignore totalmente as situações ruins da sua vida. Sempre fugindo desses sentimentos e memórias. Mas o que você deve fazer é se desprender disso. E não deixar nunca que essas situações te afetem por completo. A ponto de você ficar totalmente parado. Afinal, quem para não transforma a dor em glória. Afinal, quem para não transforma a dor em glória. Afinal, quem para não transforma a dor em glória. Afinal, quem para não transforma a dor em glória. Afinal, quem para não transforma a dor em glória.